... Então, filho, fala, então, fala, ó, meu pai quer essas três lâmpadas, tá aqui. Vocês têm, como que você tá falando que não tem? Se eu soubesse falar inglês, eu falaria assim. Olha que peixe lindo, Filipe. Não sei, é um paulho grande, vermelho. Olha o tamanho daquele coral vermelho. Esse peixe tem nariz grande. Olha, ele tem um bicão. Meu pai tem um desses vermelhos, só que não desse tamanho, óbvio. Olha o tamanho. Pai, olha isso. Nossa, é muito lindo, né? Meu pai tem uma... Não, e essas coisas laranja aqui, olha isso, Filipe. É muito lindo. Que tamanho de coisa é esse? Aqui... Obrigado.